A gente está anunciando desde ontem, Ezequiel, que as prefeituras vão fazer um protesto, os prefeitos vão fazer um protesto, na verdade seria um manifesto contra a crise financeira que os prefeitos enfrentaram no ano de 2013. Até lá no dia 29, no dia da reunião da MUV, a primeira decisão seria de fechar as prefeituras, colocar uma faixa na frente das prefeituras, mas os prefeitos decidiram mudar um pouquinho a metodologia e da forma de fazer esse protesto. Na linha comigo aqui o presidente da MUV, o prefeito Carlos Gil, e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Prefeito Carlos Gil, hoje então os prefeitos fazem uma espécie de manifesto, explica pra gente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos da Rádio Nova Era. Então, na realidade nós estamos por uma mobilização, liderados pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, essa mobilização de hoje ocorre em todo o país, ela é contra essa queda do FPM, que vem acontecendo já durante todo esse ano, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, é a principal fonte de arrecadação dos municípios, é o recurso maior que vem principalmente para os municípios pequenos. E por conta das desonerações de IPI que o governo fez para a linha branca de imóveis, eletrodoméstico, para carros, isso tem prejudicado muito esse bolo do FPM, já que ele é composto apenas pelo IPI e pelo imposto de renda. As outras contribuições do governo, o governo não deu desconto para essas linhas, ele deu só da parte do dinheiro que ele distribui com os municípios. Então ficou muito difícil de administrar os municípios com tantas demandas que tem da população, tantas necessidades da população, e com essa queda, só para você ter ideia, o município de Ivaiporã vai perder esse ano praticamente 2 milhões de reais. Quanta coisa a gente não poderia fazer com esse recurso, né, Berimbau? Olá, prefeito Carlos Gil, quando o prefeito está lá lutando por mais recursos para o município, a população tem que apoiar porque é uma obra a mais ali que vai poder ser realizada, é mais medicamento, é mais atendimento na saúde. Então, quando o prefeito luta por mais recursos, é justamente para melhorar a condição de vida da comunidade, né? Exato. Então, no dia 10 agora de dezembro, então os prefeitos estarão se reunindo em Brasília, né, numa grande mobilização ali, mobilizando os deputados, senadores, para que seja votada. Esse projeto de lei já se encontra no governo federal, né, no qual aumenta 1% a arrecadação do ICM. Para a União é muito pouco, mas para os municípios seria de grande utilidade, a gente teria condição de estar fazendo muito mais pela nossa população. O governo federal, às vezes, ele entrega uma creche, ele entrega uma UBS, só que não vem recursos para você estar mantendo isso. Então, tem municípios já que não está nem querendo mandar projeto mais, né, mas sabendo que a população, às vezes, daquele distrito, daquele bairro, teria necessidade, né, dessa estrutura lá, mas como os recursos que vem são insuficientes, muita gente está até recusando o projeto. Você vê a situação que chegou aos municípios, Berimbau. Agora, prefeito Carlos Gil, essa questão dos royalties do petróleo, como é que está a situação? Na realidade, os royalties, o do pré-sal, eles só começam com a exploração. Eles vão dar uma grande injeção de recursos nos municípios, mas isso está previsto apenas para o ano de 2016, começa no ano de 2020, que seria o auge da exploração. Só que, como os outros, para quem está com fome, né, não dá para esperar até lá, né? Exato. Agora, hoje, o que as prefeitas vão fazer? À 11 horas, eles vão com cada um no seu município, vai conversar com a sua comunidade. Exato. A gente aqui está convocando os funcionários, convocando na comunidade, lideranças políticas, a Câmara de Vereadores também vai estar presente nessa manifestação, são nossos parceiros aí nessa luta, né, até para a população entender que se não é feito mais, é por conta dessa dificuldade, dessa queda de recursos, que a União vem promovendo. Inclusive, na terça-feira, tivemos uma reunião na Associação dos Municípios do Paraná, em Curitiba, onde ficou decidido que os municípios irão entrar com uma ação contra a União, por conta dessas percas. Ela não poderia ter feito essa desoneração do IPI sem a consulta dos municípios. É a mesma coisa de fazer bondade com chapéu alheio. Você faz uma doação, mas é outra pessoa que paga. Então, isso está errado e nós vamos lutar para reverter essa situação, Berimbau. Só um último detalhe aqui, os deputados, os senadores, aqueles que representam a nossa região, estão junto com os prefeitos também nessa luta? Estão. Já falei com o deputado Alex Canziani, com o senador Sérgio Souza, que são os dois que representam o município de Vaiporã, e ambos estão lutando junto às suas bancadas, se mobilizando para que essa votação possa acontecer. Então, é a saída dos prefeitos, quanto mais melhor. Na terça-feira, Brasília, teremos audiência nessa reunião.